Marcelo, fala pra gente em relação aos projetos que você levou pra população nesses três anos. Bom, Nunes, nós conseguimos muitos projetos, fiz vários projetos em prol do povo de Pinheiro. A Marcha pra Jesus, nós tivemos aprovação naquela casa legislativa com o projeto de transformação cultural e material do município de Pinheiro, que foi a Marcha pra Jesus. Tivemos vários projetos aprovados pelaquela casa legislativa, contra o trote, o trote no serviço do SAMU, porque muitas das vezes você tem as pessoas que passam trote para os atendimentos e você, quando você for descoberto que você fez o trote, você vai ser penalizado. Tem esse projeto de minha autoria, projeto municipal da família também da minha autoria, projeto municipal do meio ambiente, enfim, vários projetos que nós fizemos naquela casa legislativa, muitas indicações. Levamos benefícios com projetos de recuperação de rua, de estradas, energia, por exemplo. Cajazeira, nós levamos energia, estrada, casa de farinha, poço artesiano, escola e, por último, caminhão. Na época, nós estávamos acompanhando o ex-prefeito Filuca, nós levamos conjuntamente com ele e os deputados Vitor Mendes, levamos para lá esses benefícios. Foram benefícios que estão até hoje lá, porque nós levamos, foi trabalho árduo, não foi fácil. Nós sabemos que quando você entra na vida pública, você tem muitos desafios para poder enfrentar. E eu sempre sou muito persistente e batalhadora, buscando o melhor para a população, buscando sempre fazer o melhor de mim para a população. Levamos iluminação para o campo de futebol do povoado Madeira, recuperação de ruas, porço artesiano, reforma de escola, sistema de água também no povoado Madeira, nós levamos também na época, centro das mangas, estrada, energia, porço artesiano, colégio, não tinha nada naquela época, naquela região. Nós levamos para lá, juntamente com o apoio do ex-prefeito Filuca na época, deu o apoio para nós, juntamente com a comunidade. E estávamos lá presentes, como sempre estamos, estamos presentes também nessas localidades, levando o melhor e buscando melhoria para a população. O Bom Viver é a mesma coisa, reforma da escola, que não tinha na época, não. O Bom Viver, nós estávamos sempre postos de saúde, levamos o posto de saúde lá, deixamos funcionando na época, escola Romualdo Ferreira, recuperação, ampliação, colocando, foi colocado o ar condicionado nas salas de aula, com equipamento de informática, o laboratório de informática todo equipado. Deixamos funcionar uma quadra esportiva funcionando com iluminação e hoje, infelizmente, nós não temos. Deixamos muitas coisas boas na época para a população ser agraciada, deixamos lá com esse presente para a população. e queremos fazer muito mais. E São Luizinho, levamos para lá, poço artesiano, a estrutura de uma caixa d'água na avenida, que estivemos lá também na época, levamos para lá com muito entusiasmo. Ponta Branca, levamos reforma da escola, um poço artesiano para a escola, uma quadra também levamos na época. Ponta de Santana, quadra que conseguimos na época com esse prefeito de Filuga, toda indicação, nós estávamos acompanhando o governo dele na época. Foram muitos benefícios que nós levamos para lá. Recuperação de algumas ruas com asfaltamento, asfaltamento foi indicação minha na época, quando eu estava como vereador, levamos para lá. E por último caminhão foi eu, nós com o nosso colega Valter, levamos lá um caminhão para o povoado Ponta de Santana. E reforma daquela escola, escola que hoje é um bairro de Pinheiro, hoje o Ponta de Santana é um bairro de Pinheiro. Nova Ponta Branca, mesma cor, reforma da escola, levamos um poço artesiano também, melhoramento da estrada de sinal que tinha na época, aquela era a preocupação muito grande daqueles moradores. Levamos também para lá o desenvolvimento para aquelas comunidades. E aqui na cidade de Pinheiro, João Castelo, levamos asfaltamento também, indicação deste vereador na época, com o apoio do ex-prefeito de Filuga e o deputado Vitor Mendes. Levamos recuperação de algumas ruas do bairro do Fomento, residencial 20 Campos, levamos lá asfaltamento, que não tinha nenhum acesso lá, nós conseguimos levar, levamos asfaltamento para aquelas ruas. Hoje precisa melhorar muito mais, que infelizmente foi abandonado. Mas levamos o desenvolvimento, levamos o sistema de água encanada, que não tinha na época, viu, não tinha, não levamos para lá. Água encanada para aquelas residências, na época em parceria com a Caema. Mas levamos, sempre levando o desenvolvimento para a população que mais precisa, viu, Rickson. É importante você estar, como vereador, levando as demandas para o prefeito na época, fazer e fazer bem feito. Graças a Deus nós fizemos muita coisa, precisamos fazer muito mais, porque eu quero uma cidade mais organizada, uma cidade com desenvolvimento, porque nós perdemos muito nos últimos dez anos, nos últimos oito anos perdemos bastante e teve uma regressão muito grande. Nós precisamos desenvolver essa cidade que precisa crescer muito mais.